O caso de hoje é uma sugestão dos comentários e se passa em Alexsânia, Goiás, e é sobre uma menina de 16 anos que teve seu destino interrompido de uma forma completamente inesperada e cruel. Esse roteiro é baseado em notícias e vídeos sobre o mesmo tema, não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, nem de desrespeitar a vítima ou seus familiares. Nosso intuito é apenas contar uma história. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Hoje vamos falar sobre o caso Rafaela Novisky. Tudo aconteceu em 2017, como eu falei. Esse caso se passa em Alexsânia, em Goiás, que fica no interior do estado. E que, de acordo com o censo, tem mais de 27 mil habitantes localizada entre Goiânia e Anápolis. E é lá que vivia Rafaela e sua família. Ela não morava com seus pais, mas sim com a avó e os tios. Ela tinha também uma irmã e um sobrinho de dois anos. Algumas matérias citam também uma prima com quem ela conversa bastante, inclusive estudava com ela, mas que não morava na mesma casa, apesar de sempre frequentá-la. O tio da Rafaela, o Roberto, conta que criou as sobrinhas desde que os pais delas se separaram quando elas ainda eram bebês. A mãe delas, a Rosângela, morava lá também, mas devido ao trabalho ela teve que mudar de cidade e as filhas ficaram. O pai delas se chama Leandro e trabalhava na época em Minas Gerais. Mas assim como a mãe sempre se comunicava com as filhas, o contato entre eles nunca deixou de acontecer. É uma família evangélica que frequenta a igreja no centro de Alexânia e o pastor dessa igreja diz que a Rafaela sempre frequentou a igreja com sua família e havia se batizado fazia seis meses. Considerada uma menina tranquila, com um círculo de amizades grande que se dava muito bem com sua família e também ia bem na escola, além dos cultos, ela participava de reuniões de jovens na igreja e de um conjunto musical que se apresentava durante os cultos. Amigas dela dizem que ela tinha muitos sonhos, um deles era viajar pelo mundo, a mãe fala que ela tinha o sonho profissional de ser professora. E era ela quem cuidava da avó que tinha limitações para andar e comer e se vestir por consequências de um derrame. Além disso, ela ajudava a irmã a cuidar do sobrinho de dois anos, a vida dela girava em torno da família, da igreja e da escola, que era o colégio estadual 13 de maio, um dos maiores de Alexânia. Assim como a casa dela, a escola também fica num bairro tranquilo, os moradores e comerciantes dali dizem que não tinham ocorrências na região que deixassem ninguém com medo de andar por aquelas ruas ou assaltos frequentes. A escola é conhecida também por ser uma boa escola, com funcionários que trabalham lá já há bastante tempo e que realmente demonstram que gostam do que fazem, tratando os alunos como se fossem alguém da família. Pelo que se entende, podemos ler nas matérias sobre o caso, é um colégio tranquilo que tem problemas do dia a dia, mas não chega a ter casos de violência, por exemplo, que tenham se destacado. Na verdade, o que se relata de lá são problemas na estrutura do colégio e a diretora sempre fazia festas para arrecadar dinheiro da população para fazer melhorias. Quem mora e tem comércio na região, principalmente atrás da escola, conta que era frequente que alguns alunos pulassem o muro, que não era bem construído. Como eu falei, a Rafaela não fazia muitos passeios, quando ela se encontrava com amigos era em casa, na igreja ou na escola, e quando saía era geralmente com as tias e os primos. Como ela era uma menina bonita, em alguns momentos, garotos se interessavam por ela, mas em nenhum momento ela demonstrava interesse em nenhum deles. Um em específico, em 2013, que se chama Misael, morava perto da casa dela. Segundo matérias, há duas ruas da casa no mesmo bairro. Eles então acabavam frequentando os mesmos estabelecimentos comerciais que haviam por ali na região. Um desses comércios era uma lan house, onde em um determinado dia, o Misael viu a Rafaela. Nessa época, ela tinha cerca de 12 anos e ele 15. Com o passar do tempo, esse menino pensou em meios de se aproximar dela para conhecê-la. Ela percorria 3 quilômetros em cerca de 20 minutos para ir de casa até a escola, ela fazia esse trajeto sempre com a prima, então em algum momento esse menino sempre acabava vendo a Rafaela. Nisso, conforme o tempo passou, ela começou a perceber que ele ficava olhando para ela o tempo todo que ele havia e apesar de demonstrar estar tímido, ele não escondia que tinha interesse nela. Para Rafaela, foi só uma coisa que aconteceu ali e nada demais. Ela não tinha nenhum interesse nele e o tempo foi passando e ela provavelmente nem pensava nisso porque ela não chegou a comentar sobre isso com ninguém. Mas por outro lado, o rapaz, nesse tempo, desde que a viu, passou a alimentar uma paixão por ela. Em algum momento, nos anos seguintes, ele chegou a tentar adicionar a Rafaela no Facebook, mais de uma vez, mas ela sempre rejeitava as solicitações dele. O que para Rafaela não era nada demais, no outro ponto de vista, o de Misael, era algo que não foi passageiro. Ele passou a ser fascinado pela menina e inclusive diz que ela tirava o seu sono, ele diz que só conseguia pensar nela e em se aproximar para ter algum tipo de relacionamento. Como ela sempre rejeitou qualquer meio de aproximação, ele acabava ficando frustrado, inclusive diz que acabou passando por momentos de depressão devido a isso. Ele mesmo diz, abre aspas, Eu entrei numa depressão que eu não dormia mais a noite e trocava a noite pelo dia. Fecha aspas. A prima da Rafaela conta que de 2013 até 2016, esse menino tentava manter alguma conversa com a Rafaela insistentemente. Ele tentava adicioná-la nas redes sociais, em determinado momento ele descobriu o número de telefone dela e passou a também mandar mensagens de texto as quais ela não respondia. Nesse mesmo ano, ele passou a estudar no mesmo colégio que ela. E lá, segundo seus professores, ele sempre foi um aluno problemático. Ele respondia aos professores de forma ríspida, assim como fazia com outros alunos, se envolvia em confusão na escola, não fazia as lições que eram pedidas, o que é completamente diferente de como ele era visto no bairro. As pessoas que moravam perto dele dizem que ele sempre foi um menino muito quieto e tranquilo, que quase não saía de casa, mas que quando fazia contato com alguém na vizinhança, sempre foi muito educado. Ou seja, na escola, ele tinha um comportamento que não era compatível com o que ele tinha em casa. Num determinado momento, o motivo disso seria revelado. A sua obsessão por Rafaela. Mas isso não ficou claro quando aconteceu. Mas como assim? O Misael, em 2016, antes de terminar o ano letivo, decidiu abandonar a escola. Ele mesmo diz que foi de repente, outros alunos estranharam que ele não ia mais às aulas, ele não era um exemplo de aluno, mas ele não costumava faltar. Tendo em vista o comportamento dele durante o horário de aula e o sumiço repentino, os professores acharam estranho e normalmente alunos assim têm esse tipo de atitude por algum problema que possa estar ocorrendo na sua casa e possivelmente ele estaria descontando as suas frustrações e os seus problemas em outros alunos e nos professores. E até mesmo pensando em ajudá-lo, uma professora chegou a ligar para ele e perguntar por que ele não estava mais indo para a escola. E foi aí que ele disse que não tinha mais como continuar naquela escola porque ele tinha ódio de uma pessoa que estava todos os dias lá. A professora chegou a perguntar quem era essa pessoa mas ele não revelou o nome. Apenas disse que não iria voltar a estudar naquela escola. O próprio Misael conta que chegava a ligar para a casa da Rafaela mas algumas vezes não era ela quem atendia o telefone então ele fingia que era engano e desligava. Essa obsessão dele foi aumentando ao ponto de que ele chegava a comprar presentes para entregar para a menina. Em uma dessas ocasiões seria o primeiro momento em que ele demonstrou que o amor não correspondido estava se tornando algo perigoso. A prima da Rafaela conta que um dia esse garoto chegou lá com um presente e chamou a Rafaela no portão. Como ela obviamente já tinha deixado claro que não queria nada com ele ela não aceitou o seu presente falou para ele que não queria e o Misael teria então empurrado o portão para forçar a sua entrada no quintal da casa e teria mostrado que estava de posse de uma faca. Pelo menos o que se entende nas matérias ele apenas mostrou essa faca e foi embora. Algo assim. Há um relato dele mesmo que ele conta que em uma outra ocasião ele tinha comprado um presente e foi até a casa dela entregar mas chegando lá ela não o atendeu. Ela diz que estava ocupada cuidando da avó que era para eles conversarem na escola se ele quisesse e uma tia da menina teria dito para que o garoto fosse embora. E nesse dia ele não chegou a citar que tinha um presente para ela. Apesar desses acontecimentos os familiares dela dizem que a Rafaela nunca chegou a relatar para eles que estava sendo perseguida por alguém e que tinha ficado assustada com esse rapaz. Esses poucos detalhes que temos são sempre relatados pela prima dela que era mais próxima. Mesmo assim as matérias são bem escassas com relação a essas informações de antes do ocorrido. Mas de uma forma resumida o Misael criou uma obsessão pela Rafaela que sempre negou qualquer tipo de aproximação do menino porque ela não tinha interesse nenhum dele. Mas para ela era algo que ia ficar só nisso e passar. Mas na cabeça do Misael essa vontade de ter um relacionamento com ela não cessou e a cada investida que ele dava e ela rejeitava ele se sentia mais frustrado e amargurado. ficando alimentando esse desejo doentio de 2013 até 2017. Todos os dias a Rafaela ligava para a avó ao chegar na escola para dizer que ela e a prima que ia com ela haviam chegado bem. E no dia 6 de novembro de 2017 não foi diferente. Ela avisou a avó só que nessa data em específico antes de entrar na escola ela recebeu um telefonema que aparentemente ela não soube identificar de quem. Quando ela atendeu era apenas uma voz masculina perguntando você está preparada? Como a pessoa não se identificou ela achou que fosse alguma brincadeira de algum amigo que estivesse ali na entrada da escola. Ainda nessa hora minutos depois ela percebeu segundo a prima dela que o Misael estava numa lanchonete na frente da escola e como já tinha feito antes estava observando a Rafaela. Essas duas coisas em conjunto acabaram assustando a menina que abraçou a prima meio nervosa e disse que estava com medo mas as duas então entraram para a aula no local em que elas se sentiam seguras. As aulas tiveram início e parecia que apesar de tudo o dia seria tranquilo sem nada demais. O que ninguém imaginava é que Misael durante um ano havia preparado um plano cruel enquanto não ia à escola. Ele passou meses juntando dinheiro e quando conseguiu dois mil e trezentos reais ele comprou uma arma e munição. E antes de contar o que aconteceu em seguida é importante dizer que o passo a passo a partir daqui é contado por ele mesmo e por um amigo da família dele. Ou seja, não pela parte da família da vítima. Mas é dito que o Misael pediu ao amigo da família dele, um homem chamado Davi, que lhe desse uma carona. Há matérias que dizem que essa carona seria até a escola e outras matérias dizem que seria para uma entrevista de emprego mas ele contou que antes teria que passar na escola para pegar alguns documentos. Esse homem deu uma carona e parou o carro perto da escola o Misael saiu do carro deu a volta no colégio e pelos fundos pulou o muro para dentro. Depois disso ele passou por duas salas de aula até chegar onde Rafaela estava assistindo aula. Nesse momento ele já estava com uma arma carregada além de estar com mais munição guardada uma faca e cobriu o rosto com uma máscara branca. A professora de geografia que dava aula naquele instante e os demais alunos acharam que era algum tipo de brincadeira já que ele entrou mascarado mas não tinha mostrado ainda a arma. Nesse momento ele se aproximou da Rafaela e ainda tentou tocá-la. Ela se afastou ele então deu alguns passos como se fosse sair da sala mas antes ele se virou sacou a arma e atirou na menina. Antes de fugir ele ainda recarregou a arma e atirou mais e só então ele correu. Lá fora da escola o Davi que o esperava diz que viu alguém correndo em direção ao carro dele com uma máscara e armado mas ele não imaginava que era o Misael ele diz que pensava que fosse sofrer um assalto e quando o menino entrou no carro ele gritou dirige e sai da cidade senão eu atiro em você. E foi aí que o Davi ligou o carro e começou a andar pela cidade ele ainda diz segundo matérias que tentou ficar rodando pelas ruas sem nenhum destino tentando passar perto de algum carro de polícia. Enquanto isso na escola a polícia e a emergência tinham sido acionadas mas infelizmente não houve tempo suficiente para que Rafaela fosse socorrida. Momentos depois dois carros de polícia interceptaram o carro em que Misael tentava fugir e ele foi preso. Na delegacia inicialmente ele disse que cometeu esse crime porque estava com ódio da Rafaela e não se sentia arrependido. Dias depois ele apareceu com um olho roxo e disse que estava arrependido sim após ver o sofrimento da família da menina. Já o olho roxo ele diz que era devido a uma queda no banheiro da prisão. Ele também falou que pretendia tirar a própria vida depois do crime e de fato a polícia encontrou de posse dele veneno para ratos e medicamentos que ele disse que usaria porque ele disse que tinha medo de tentar se matar com um tiro e ficar tetraplégico. Após preso anos depois em janeiro de 2020 o Misael foi condenado a 24 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado com motivo torpe mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O Misael também terá que pagar indenização de 150 mil reais para a família da vítima por danos morais. O Davi que teria levado o Misael até a escola inicialmente ele foi preso mas foi verificado que o caminho que ele traçou de acordo com a investigação concluiu exatamente o que ele relatou que ele deu voltas na cidade fazendo um grande círculo praticamente e que quando avistou dois carros de polícia segundo testemunhas ele começou a piscar os faróis para chamar a atenção dos policiais. Os advogados também apresentaram um vídeo que mostraria o Davi dirigindo em direção à polícia e não tentou fugir deles. Sendo assim então ele foi solto. As aulas no colégio onde tudo ocorreu foram suspensas por 10 dias e os funcionários e alunos que presenciaram tudo receberiam tratamento psicológico. A família da Rafaela obviamente ficou completamente abalada com esse crime a mãe diz que não conseguia comer direito e chorava o tempo todo e diz abre aspas a cada dia que passa a dor fica maior a ficha vai caindo e vejo que nunca mais vou poder estar perto e abraçá-la eu não sei o que fazer fecha aspas O pai deu declarações dizendo que o que o Misael fez foi cruel e que todo tipo de sofrimento para ele é pouco. Comenta aqui embaixo se você se lembra desse caso se você mora na região como foi a notícia na época e se ainda hoje existe algum eco dessa história na cidade pode dizer também algum detalhe que eu acabei não contando como eu falei esse tema foi sugerido pelos inscritos e você pode sugerir também outros temas para trazermos para o canal obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais tchau 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 tchau